Seja bem-vindo à centésima décima primeira aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte. Calcule o limite de 1 menos seno de x sobre 2x menos π, quando o x tende a π sobre 2. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Observe, se eu substituir na variável x o valor qual o limite dela está tendendo, que é π sobre 2, eu terei 1 menos seno de π sobre 2, sobre 2 vezes π sobre 2 menos π. Agora, qual é o valor do seno de π sobre 2? Bom, lembre-se aqui do ciclo trigonométrico básico. E lembre-se o seguinte, o valor do seno de um arco é igual ao valor de x de y, no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E lembre-se que π sobre 2 é justamente o valor em radiano do arco de 90 graus. Então, seno de π sobre 2 é o seno do arco de 90 graus. E qual vai ser esse seno? Simples, vai ser o valor de y no ponto que está localizado o arco de 90 graus no ciclo trigonométrico. Logo, quanto vale y neste ponto onde está localizado o arco de 90 graus? Bom, y aqui vale 1. Logo, seno de π sobre 2 é igual a 1. Logo, eu teria o quê? 1 menos 1. Isso é 0. Agora, 2 vezes π sobre 2 dá 2π sobre 2. 2 por 2π, π menos π é 0. Logo, eu tenho 0 sobre 0. Isso é o quê? É uma indeterminação. Então, para resolver esse limite, eu terei que sair da indeterminação. E o primeiro passo aqui que eu vou dar para sair dessa indeterminação é aplicar a propriedade da mudança de variável. Eu vou chamar 2x menos π de u. Depois, vou isolar x nessa igualdade. Então, vou ficar com 2x igual a u mais π. Observe, p sem menos π desse lado para o outro lado da igualdade. E vou pegar 2 que está multiplicando x, vou passar para o outro lado. Se desse lado ele multiplica, do outro lado da igualdade ele vai fazer a operação oposta. Vai dividir. Logo, eu tenho que x é igual a u mais π sobre 2. Depois, vou descobrir qual é o valor do limite de u quando x tende a π sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? A limite de 2x menos π quando x tende a π sobre 2. Por quê? Eu não disse que u era igual a 2x menos π? Então, substituo aqui. Agora, qual vai ser esse limite? Simples. Basta para calcular esse limite, substituir na variável o valor qual o limite da variável está tendendo, que é π sobre 2. Então, eu terei 2 vezes π sobre 2 menos π. 2 vezes π sobre 2 vai dar π. Por quê? 2π dividido por 2, π. π menos π, zero. Então, o limite de u quando x tende a π sobre 2 é zero. Descobrir isso, posso aplicar a propriedade de mudança de variável. Então, tem o quê? O limite de 1 menos seno de x sobre 2x menos π quando x tende a π sobre 2 vai ser igual ao limite de 1 menos seno de u mais π sobre 2, porque esse aqui é o novo valor de x, sobre u, porque u é igual a o quê? A 2x menos π. com u tendendo a zero, porque aqui eu descobri o valor do limite de u quando x tende a π sobre 2. Então, aqui eu substituo, u tende a zero. Próxima etapa. Vou aqui separar os componentes. Observe. Eu tenho aqui uma soma de uma fração. Então, vou aqui separar esses componentes. Então, vou ter o quê? u sobre 2 mais π sobre 2. Porque lembre-se do seguinte, em operação com fração, quando nós temos bases iguais, ou seja, o denominador igual, o que se faz uma soma de fração? Você preserva o denominador e soma os numeradores. Então, estou retornando a uma configuração aqui, mais primitiva, para separar os componentes. Próxima etapa vai ser o seguinte, vai você aplicar a propriedade do seno da soma. Aplicando a propriedade, eu tenho o quê? Limite de 1 menos seno de u sobre 2, porque o meu a aqui da fórmula vai ser o quê? u sobre 2. O meu b vai ser π sobre 2. Então, aplicando aqui, eu vou ter o quê? Seno de u sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2, vezes cosseno de u sobre 2. Isso tudo aqui eu vou ter o numerador sobre u, com o limite de u tendendo a zero. A próxima etapa vai ser lembrar o seguinte, qual é o seno de π sobre 2? Bom, eu já calculei. Lembre-se, seno de π sobre 2 é 1, por quê? O seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no circuitronométrico. E o arco de 90 graus, que vale π sobre 2 radiano, se encontra neste ponto aqui, onde y é igual a 1. Agora, qual é o valor do cosseno? O cosseno é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no circuitronométrico. Qual é o valor de x no ponto que está aqui, o arco de 90 graus? Bom, x aqui é igual a zero, y é igual a 1. Por isso que ele está nesse ponto aqui, bem em cima da ordenada y, dentro do circuitronométrico. x é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que o cosseno de π sobre 2 é zero. Logo, eu venho aqui e substituo. Então, vou ter o quê? Onde eu tenho cosseno de π sobre 2? Zero. Onde eu tenho cosseno de π sobre 2? Um. Então, eu tenho limite de 1 menos seno de u sobre 2 vezes zero, mais 1 vezes cosseno de u sobre 2. Isso tudo sobre u, com o limite de u tendendo a zero. Agora, seno de u sobre 2 vezes zero, vai dar zero. 1 vezes cosseno de u sobre 2, vai dar o quê? Cosseno de u sobre 2. Cosseno de u sobre 2 mais zero, cosseno de u sobre 2. Eu tenho esse sinal negativo. Então, ele vai distribuir com cosseno de u sobre 2. Então, vou ter o quê? Limite de 1 menos cosseno de u sobre 2, sobre u, com o limite de u tendendo a zero. Próxima etapa vai ser a seguinte. Eu vou racionalizar isso aqui, porque eu ainda estou em uma indeterminação. Então, eu vou racionalizar esse limite, multiplicando o numerador e o denominador por 1 mais cosseno de u sobre 2. Racionalizando, eu vou ter isso aqui. Eu vou aplicar a distributiva no numerador e no denominador eu vou conservar o produto. Então, eu vou ficar com 1 vezes 1, 1. 1 vezes cosseno de u sobre 2, cosseno de u sobre 2. Menos cosseno de u sobre 2 vezes 1, menos cosseno de u sobre 2. Menos cosseno de u sobre 2 vezes cosseno de u sobre 2, dá menos cosseno ao quadrado de u sobre 2. Agora, cosseno de u sobre 2 positivo, com cosseno de u sobre 2 negativo, dá o quê? Zero. Zero mais 1, 1. Então, eu vou ficar com o limite de 1, menos cosseno ao quadrado de u sobre 2, sobre u vezes 1, mais cosseno de u sobre 2, com u tendendo a zero. Próxima etapa, vai ser lembrar o quê? Vai ser lembrar da primeira relação trigonométrica. A relação trigonométrica aqui é fundamental, que diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu isolo seno ao quadrado de x nessa relação, eu tenho o quê? Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder substituir seno 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. Aí você diz, mas calma aí, aqui não tem x. Mas observe, o que vale para x, vale para u sobre 2, por quê? Esse x aqui, ele representa um arco qualquer. Então, tem o quê? Aplicando aqui, a relação trigonométrica fundamental para o meu arco, que é u sobre 2, eu vou ter o quê? que seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então, vou poder, com isso, substituir 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 por seno ao quadrado de x sobre 2. Então, terei limite de seno ao quadrado de x sobre 2 sobre u vezes 1 mais cosseno de x sobre 2, com u tendendo a zero. Próxima etapa vai ser, novamente, reaplicar a propriedade da mudança de variável. Dessa vez, eu vou chamar u sobre 2 de x. Vou isolar u nesta relação. Então, teria o quê? Que u vai ser igual a 2s, porque se eu isolo u, o que eu faço? Eu tenho que pegar o 2 que está dividindo ele e passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado divide, do outro lado vai multiplicar. Vai multiplicar o quê? O s. Depois, eu vou descobrir para onde o limite de x, qual é o valor do limite de x quando u tende a zero. Então, o limite de x quando u tende a zero vai ser igual ao quê? Qual é o valor de s? u sobre 2. Então, vai ser igual ao limite de u sobre 2 quando u tende a zero. Limite de u sobre 2 quando u tende a zero vai ser igual ao quê? A zero sobre 2 ser igual a zero. Cheguei aqui, aplico aqui a mudança de variável. Então, tem o limite de seno ao quadrado de u sobre 2 sobre u vezes 1 mais cos 1 sobre 2 quando u tende a zero. Vai ser igual ao limite de seno ao quadrado de s sobre 2 e diz s vezes 1 mais cos s quando u tende a zero. Próxima etapa vai ser a seguinte. Eu vou pegar aqui seno ao quadrado de s e vou o quê? De compor, porque seno ao quadrado de s é igual ao quê? A seno de s vezes seno de s. Depois, vou separar aqui os componentes, vou reescrever esse limite na forma de um produto de duas frações, que vai ser o quê? Limite de seno de s sobre 2s vezes seno de s sobre 1 mais cos s. Próximo passo vai se aplicar essa propriedade operatória de limite que diz o seguinte. O limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Portanto, para o que eu tenho aqui, eu tenho que limite de seno de s sobre 2s vezes seno de s sobre 1 mais cos s quando u tende a zero vai ser igual ao limite de seno de s sobre 2s quando u tende a zero vezes o limite de seno de s sobre 1 mais cos s quando u tende a zero. Prosseguindo, vou chegar aqui nessa etapa. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui a constante que eu tenho no primeiro limite. Observe, aqui eu tenho uma constante que é meio. Meio está multiplicando seno de s sobre s. Então, eu tenho aqui, limite de meio vezes seno de s sobre s quando u tende a zero. O outro limite, mantenho. O próximo passo vai ser esse aqui. Eu vou aplicar essa propriedade operatória de limite que diz o seguinte. O limite do produto de uma constante para a função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Logo, o limite de meio vezes seno de s sobre s quando u tende a zero vai ficar igual ao quê? A meio vezes o limite de seno de s sobre s quando u tende a zero. Prosseguindo, cheguei nessa etapa. Vou aplicar o limite de tricônia do método fundamental que diz o quê? Limite seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Observe, x aqui representa o quê? Uma variável que é o mesmo que eu tenho aqui, seno de s sobre s quando s tende a zero. Então, isso aqui vale 1. Portanto, eu tenho o quê? Limite de seno de s sobre s quando s tende a zero é igual a 1. Então, eu tenho meio vezes 1. E para resolver esse outro limite aqui do produto, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, substituindo a variável s, o qual o limite da s está tendendo que é zero. Então, eu terei o quê? Seno de zero sobre 1 mais cosseno de zero. Agora, qual é o valor do seno de zero? Qual é o valor do cosseno de zero? Bom, lembre-se do ciclo trigonométrico. O valor do seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E o valor do cosseno é o valor de x. Logo, basta eu olhar aqui. Onde está o arco de zero graus? Está nesse ponto. Qual é o valor de x aqui? x aqui é 1. Então, o cosseno de zero é 1. Qual é o valor de y aqui? Y aqui é zero. Então, o cosseno... Cosseno não, gente. Desculpe. O seno de zero vai ser zero. Logo, eu vou ter o quê? Seno de zero, zero. Cosseno de zero, 1. 1 mais 1, 2. Zero. Dividido por 2, zero. Meio vezes zero, zero. Então, esse aqui é o resultado final desse exercício. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.